Voltamos aqui com o PUC TV Esportes, o jogo do Vila continua 0x0 com o Santa Cruz, o do Oeste com a Portuguesa também, ambos no primeiro tempo, já que começaram às sete e meia da noite. Você quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. O site do Tatico é o seguinte, taticobaratotododia.com.br, sardinha Gomes da Costa, 125 gramas, R$ 2,35, creme de tratamento capilar Novex, exceto Argan e Ojon, R$ 1,10,78, calcinha Onsoutian Intimix R$ 8,90, pão francês R$ 1,468, arroz brejeiro tipo 1, pacote R$ 5,00, R$ 8,78, pera portuguesa, o quilo R$ 3,55, maçã red importado, o quilo R$ 2,77, batata doce, o quilo R$ 1,25, tomate, o quilo R$ 0,78, e o quilo da cebola R$ 0,69, tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Já vamos conferir como foi o desembarque do Goiás hoje, no início da tarde, após a derrota para o São Paulo ontem, 3x0. A gente já imaginava que o São Paulo ia pressionar no começo do jogo, foi o que aconteceu, acredito que no primeiro gol foi uma falta que no meu ver não aconteceu, mas paciência, a gente tem que pegar algumas coisas que vai servir de lição e agora já é passado, a gente tem que pensar no Fluminense no sábado. Vinha numa sequência de bons resultados e isso não nos garantiu nada em relação ao jogo contra o São Paulo, então já ficou para trás, uns minutos de atenção a gente pagou muito caro e ficou difícil de reverter contra o time que está brigando diretamente pelo título, e agora a nossa cabeça é voltada para dentro de casa, para o jogo contra o Fluminense, já que com a retomada do acesso ao público, que para nós vai nos ajudar muito, a gente tem a possibilidade aí de ficar numa situação tranquila já dentro da tabela e com um adversário que está numa crescente agora, mas que aqui dentro do Serra Doura a gente tem totais condições aí de sair com a vitória. É, e a derrota do Goiás não mudou em nada a posição do time na tabela. Vamos lá para a gente dar uma olhada como ficou a classificação? Ótima vitória para o São Paulo, né, que diminuiu para cinco a vantagem para o Cruzeiro, 61 contra 56. O Goiás segue em nono com 41 pontos. E na outra parte, só para que vocês vejam quem está brigando contra o rebaixamento, vou pegar do Figueirense para baixo. Figueirense, Palmeiras, Chapecoense e Vitória, Botafogo, Coritiba, Bahia e Criciúma. Saiu o gol aí, Jean? Ainda não. Rapaz aqui me cobrou, cadê o gol do Vila, Pasqueto? Para mim tinha saído o gol. Eu já fiquei até meio... Pasqueto, o Dudu do Grêmio foi revelado no Atlético Goianiense? Era da base do Atlético Goianiense, assim como outros jogadores. O Atlético acabou com o Sub-15 à época, ele foi para a Ovel, e da Ovel foi para o Cruzeiro, do Cruzeiro para a Europa e hoje está no Grêmio. Além dele, o Lucas Silva, volante, que hoje... O Lucas Silva não tenho certeza se saiu do Atlético, mas foi revelado aqui na Ovel, que está no Cruzeiro. O Tiaguinho, que jogou aqui no Goiás também, não sei onde está, era do Atlético e por causa desse problema acabou indo para a Ovel. O que vocês acharam da goleada do São Paulo em cima do Goiás? Comentamos aqui, né? Normal o resultado 3x0, a vitória do São Paulo 3x0. Boa noite, amigos. Vocês acreditam que o Goiás montará um time um pouco melhor do que esse para o ano que vem? Robson da Costa, recanto das Minas Gerais. E aí, Doni? Eu espero que sim. Alega-se no Goiás que o problema desse ano foi a falta de dinheiro, né? Isso. Teoricamente, fizeram a administração mais, digamos assim, segura nessa temporada, sem investir muito exatamente para poder sair um pouco do buraco e voltar ao normal. Conseguiu aí as certidões negativas, aparentemente vai ter um patrocínio da caixa, quer dizer, o patrocínio da camisa, então deve melhorar um pouco. Eu acho que o Goiás poderia aproveitar esses jogadores de base que finalmente estão tendo oportunidades e contratar alguns jogadores bons do jeito que o Goiás sempre fez e dá para montar um bom time. Agora, eu não iria por essa linha. Eu sei que quando o telespectador pergunta isso, ele já vem logo com aquelas velhas histórias. Volta, não sei o que. Esquece esse negócio, meu amigo. O negócio de voltar nunca dá certo. Você já voltou com alguma namorada sua? Funciona? De cada 100, funciona um. E aí, Jean? Não, eu penso que o Goiás precisa começar a temporada dando oportunidade para os garotos. Por exemplo, o Jackson não é jogador do Goiás. Libera o Jackson, faz uma dupla aí, por exemplo, com o Felipe Macedo e o Pedro Henrique. Você ainda tem o Valmir Lucas, tem outros atletas para jogar. Dá oportunidade nas alas para os garotos. E aí você pontualmente traz um meio de qualidade que a gente sabe que sempre precisa. Dois laterais, se for o caso. Dois laterais, se for o caso. Se bem que tem o Clayton Salles que volta e também o Felipe Saturnino. Pois é, dá para começar. É verdade. Tem o Rodrigo que é realidade. Você tem o Lineker que dá conta. Tem o Murilo que dá conta. Então, acho que eu começaria o campeonato goiano com essa base. Vamos de Dragão. Atlético que se prepara para pegar o Vila Nova sexta-feira aqui no estádio Serra Dourada. Reportagem é do Eric Maravilha. Sem o lateral esquerdo, Diogo Barbosa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Thiago Feltri treinou normalmente. E deve reaparecer no clássico contra o Vila. Já os jogadores Marcos Vinícius e Jonas estão fora. Menosprezo é uma palavra que não existe para definir o confronto contra o Vila. Isso, os próprios jogadores garantem. Clássico é clássico, né? A própria palavra já diz. Independente do que está acontecendo no Vila, acredito que contra a gente eles entrem para ganhar, assim como todos os clássicos. É um campeonato individual, particular, entre as duas equipes que estão na Série B. Então, a nossa equipe tem que fazer o máximo para poder vencer essa partida, porque é mais uma final para a gente. Ele voltou. Depois de dois meses e meio fora do time, o atacante Júnior Viçosa está totalmente recuperado, de uma grave torção no tornozelo. O jogador, inclusive, neste treinamento, treina normalmente e já poderá aparecer no jogo contra o Vila. Olha como está Júnior Viçosa nesse chute para a defesa do goleiro Márcio. Mais um ponto positivo para a nossa equipe, né? Que vem atuando muito bem. O Viçosa é um jogador que tem muita qualidade, vem atuando muito bem antes da sua contusão. Infelizmente, acabou se machucando e ficou esse tempo todo parado, né? A gente sente pelo companheiro e acho que não existe essa individualidade, esse pensamento individual aqui no Atlético. A gente quer mais que ele volte e ajude a gente, assim como todos estão fazendo. É isso aí. Viçosa treinando. Boas imagens do Pacal junto com o Eric Maravilha. Pegou o Viçosa na hora da finalização. Viu aí, Pedro, do setor central? Começou a esperar. Marcos Vinícius e Jonas ainda não voltam. O Viçosa pode ser que volte. Aliás, está liberado. Deve ficar no banco de reservas. E o Atlético com mais opções para o Clássico. Doni? É. É isso mesmo que você falou. Deve ficar. Eu deixaria ele no banco de reservas. Ele está há muito tempo sem jogar. Eu meteria ele no lugar do Diogo Campos. Não, eu não colocaria o... Sem testanejar. Mas é que está. Os caras estão jogando bem. O Júnior Viçosa está voltando de algum tempo parado, sem ritmo. É bobeira você tirar os caras, você criar um clima. Os caras vêm de três vitórias seguidas. Exatamente. Deixa ele no banco. É o tal de não perder o grupo, né? Aquela resenha. Exatamente. E não faz sentido. Porque, vou ser sincero para você, eu acho que o Viçosa não vai entrar com o gás que estava. Porque ele está muito tempo parado. Assim, ele vai até querer correr, mas falta o ritmo. Então, ele vai entrando logo de cara, talvez ele piore o time do Atlético. Então, é melhor deixar um pouquinho a coisa andando. Aí, usa ele no segundo tempo ali. Aí, já dá. Para depois ele voltar. Não, não, não. Não estou discutindo. Eu acho que o Júnior Viçosa é titular do Atlético. Mas eu não colocaria isso. Ah, está voltando. Ele ficou parado o quê? Um mês? Dois? E ele está ali, coloquei ali, prêmio milionário para a conquista do acesso. Um milhão e meio de reais, hein? Uma boa grana, né? Nossa, o que é isso? Para quem não está ganhando bicho, é uma bicharada inteira. Já estão fazendo conta com o dinheiro da Globo, se subir. Não, mas isso aí, esse um milhão e meio quase dá no jogo final contra o Santa Cruz. Eu acho que essa grana não é tanta assim, nada. É um dinheirão. É. Está doido. É um dinheirão. Mas para subir para uma Série A, não é muito, não. Um trocadinho. Não dá muito, não. Não dá muito. O Jean, o Viçosa, você colocaria ele de cara ou não? Não. Preocupante uma nova contusão. A musculatura, por mais que o atleta esteja bem preparado fisicamente, não tem a mesma força, não tem a mesma resistência. Lembrando que a contusão dele foi tornozelo, né? Pois é, mas a musculatura, se você ficar parado, ela vai perdendo força, né? Não tem o mesmo ritmo de competição, é outra coisa. Treinamento, os colegas sabem que está voltando de contusão, dá uma aliviada, você não corre tanto. Na hora que você está lá dentro que você vê a cara do gol aberto para você, é outra coisa. Aí vem o geladeiro e passa por cima dele? Passa, passa. Então, o time está ganhando, as coisas estão dando certo para o Atlético, não precisa dessa precipitação nesse momento. E amanhã a gente deve saber quanto vai custar o preço do ingresso. Por enquanto, Santa Cruz e Vila Nova, Oeste e Portuguesa, 0x0. Se o Vila apanhar hoje, o Valdivino não encarece muito, não. Pois é, isso é o que eu estou falando. Se o Vila ganhar, aí ele aumenta, porque ele sabe que a galera do Vila se anima um pouco e vai, aí ele ganha um dinheiro às custas do Vila. Por isso é o que eu estou falando. No momento, o ingresso está mais ou menos. No momento? Não está muito barato, não, mas também não está muito caro, não. Acho que no momento ele está, com o Vila perdendo ou empatando, ele vai estar, no momento, 20 e 40 sem meia camisa. É, 30 e 50. Se o Vila ganhar, ele mete 80 e 40 e com a camisa pode ir com a meia. Com a camisa de quem? Dos dois. Quando é clássico, tem que fazer para os dois. Não, ele é do Atlético, ele já fez só dele. O clássico tem que fazer para os dois. Eu acho que tem, mas... E é uma regra estabelecida entre eles aqui. 90% para a torcida do Vila e 90% para a torcida do Atlético. Aí ele é bobo. Aí ele não. Tá bom. Aí não. Se bem que a torcida do Atlético tem que ir, a hora é agora, ué. O dono que encheu o Estádio Olímpico com Goiânia e Atlético. Mas enche, mas enche, porque eles moram tudo por ali. A turma do Goiânia e a turma do Atlético. Antes que vocês voltem a esse assunto, intervalo. Daqui a pouco, os minutos finais do programa. É, meus amigos, nesse tempinho, gols. E aí, Jean? Ah, não. Dois gols do Santa Cruz. 2x0 Santa Cruz. 2x0 Santa aos 34 e aos 37. E 1x0 para o Oeste. Tem um internauta aqui que mandou 3x0 Santa Cruz. A portuguesa está caindo. A portuguesa é rebaixada. Rebaixada e o Tigrão muito perto. Será que saiu outro? Como o Atlético enche o Estádio, você só tem 1.700 testemunhas. Faz isso, não. Ano passado o Atlético colocou 17 mil. Pênalti para o Santa Cruz. Então já saiu o terceiro aqui. 3x0. Rapaz, o que é que deu com o Tigrão lá em 5 minutos tomando esse monte de gol? É, não. Aconteceu, bicho. Olha o carudo de Senador Canedo. Vila está perdendo 1x0. Já está indo para 3, já, amigão. O Goiás ontem estava em São Paulo e pegou. É bola, é bola, é bola. Ah, não. O que mais aqui? Cristiano Alves. Programa está 10. Verdadeiro show. Valeu, Cristiano. Pasqueto com a premiação. Atlético é rumo à Série A. Parabéns pelo programa. Léo Fernandes, do Triunfo 2. O que mais aqui? Boa noite, Pasqueto. Hoje, Santa Cruz 4x0. E o Vitorino mandou essa mensagem no começo do programa. Será que ele está prevendo alguma coisa? Já está 3x0, né? 3x0, é. Meus amigos. O Vitorino tomou 3 gols em menos de 5 minutos. Em 6 minutos, né? 6 porque parou por causa do pênalti. Ele deve ter reclamado e tal. Sim, sim. Deu uma enrolada. Gente, que miséria, hein? Que trem ruim. O clássico. Ingresso baratinho, viu, Valdivino? Senão não vai dar ninguém, não. Vai dar uns 3.500 do Atlético. É, Valdivino. Pode baixar o preço aí. Porque a galera do Atlético, assim, ela vai na hora de secar o bagaço, entendeu? O telespectador está... O Atlético tem torcida. A torcida do Atlético é acomodada. Quando joga lá no Ascioli, por exemplo, o Atlético está sempre para um público de 4, 5 mil pessoas. Não resolve no centro, não. Tem que arrumar o Ascioli ali para... É, eles querem jogar no Estádio Olímpico, né? O Adson já falou isso, que eles acham que o público do Atlético vai no Estádio Olímpico também. Mas eles precisam reformar o Ascioli, que os caras gostam do Ascioli. Atlético que espera uma verba do governo, de um convênio que fez para a construção de um VATVURT, e ele recebe o dinheiro para terminar a obra. Tchau, Doni. Tchau, tchau. Tchau, Jean. É isso aí. Até amanhã, gente. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri